Onde do vaqueiro é vaquejada de luxo Toda sua ingratidão Dizem que o homem não chora Isso depende da hora Quando se vê ele ir embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas sente o peito doer E as lágrimas descer Veio do mundo chorando Quando para de chorar Corre para a mesa de um bar Pitando desabafar Toda sua solidão E a noite no desespero Se abraço com travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou o caixão Quando escuta um trofé Corre para saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no balcão Quando olha e não é nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Se curar caso eu chorar Não é pra te chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão De quem dê tanta alegria De quem fiz feliz um dia Hoje canta em poesia Toda sua gratidão Dizem que o homem não chora Isso depende da hora Quando se vê ele ir embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Mas senta o peito doer E as lágrimas descer Feito um mundo chorando Quando para de chorar Corre para a mesa de um bar Tentando desabafar Toda sua solidão E a noite no desespero Seu braço Contrave seu beijão E sentindo o cheiro Que ela deixou o colchão Quando escuta um trofé Corre para saber quem é Pensa ser sua mulher Já chegando no balcão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Quando olha e não vê nada Toma logo outra lapada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Toma logo outra lapada Gost eco